A apresentação de capoeira na Praça Getúlio Vargas em Pato Branco foi utilizada para divulgar o trabalho realizado na Associação dos Deficientes Físicos de Pato Branco e da Associação Iguais na Diferença. Os projetos integram a comunidade e são uma oportunidade para a prática da capoeira. A gente do grupo Geração Sul está participando do projeto junto com a Angélica, Iguais na Diferença, e hoje a gente veio trazer as crianças aqui para mostrar um pouquinho do nosso conhecimento, do que a gente passa para as crianças com o projeto da capoeira. Estamos com mais de 30 crianças lá e quem quiser, crianças de 7 até 15 anos, a gente está lá ensinando, demonstrando como que faz a capoeira e adultos também, tem horários diferenciados aí. A capoeira tem esse reconhecimento enquanto patrimônio cultural e material reconhecida pela Unesco, nos saberes da roda e o saber do mestre também é reconhecido enquanto patrimônio cultural e material pelo IPHAN. Então, todo esse bojo da arte, luta, musicalidade, ancestralidade, são valores que a gente agrega e tenta estar fazendo essa passagem, essa relação de conhecimentos com os alunos através dessa parceria aí com a Associação Iguais na Diferença. Essa união do projeto de capoeira com a Associação e a Organização Iguais na Diferença deu muito certo aqui em Pato Branco, oportunizando às crianças a prática de um esporte saudável que permite uma grande interação social. Isso aí é um orgulho para nós ter essas crianças junto com nós. São mais de 40 crianças que estão lá toda noite brincando, se divertindo e saindo do celular, saindo do joguinho, do computador e estão lá fazendo um esporte, na verdade, e aprendendo coisas novas, integrando com a sociedade. A parceria com o grupo de capoeira tem sido muito importante para todos que integram a entidade, constituindo-se num momento de lazer, esporte e intercâmbio social. A nossa parceria com o grupo da capoeira foi incrível, porque a gente começou com três crianças. Quando eles chegaram, eles trouxeram as crianças todas com eles, o projeto deles juntos. A professora trata com carinho, mas com respeito, para que eles tenham todo o respeito pela capoeira, que eles tenham direção, para que eles tenham comportamento. Que quando eles chegam lá, quando ela faz o chamamento, ele já fica olhando para ela, então ela lidera essas crianças, não só ela, como os outros integrantes. O professor Urso, que é um maravilhoso também. Então a gente só tem a agradecer, eu só tenho a agradecer a eles. Deu muito certo essa união. Deu muito certo, certíssimo. A partir do momento que nós fizemos uma parceria com o Eloir da Associação dos Deficientes, agora a parceria com eles e muitos projetos a gente vai trazer ainda para a sociedade e para a comunidade do Bonato também.